Ele é de Zé Bonifácio. Mas eu agradeço a comunidade, a administração dessa prefeitura, toda a equipe de Bonifácio, pode ser lá, é João Mil, Nota Mil. E a comunidade do rei agradece. E parece que ele deu o presente. Vamos ver para que ele deu o peixe. O presente está aqui, não tem dinheiro. O peixe foi para quem? O peixe foi para ser o prefeito. Ele se aproveita bastante e sente um pouquinho do gostinho que eu senti aqui na vara. Na vara. E outra coisa, como é que chama o prefeito? É isso aí, eu peguei de surpresa. Conheci hoje, mas é um cara nota mil, merecedor de tudo que já viveu. Falando sério, ninguém tem, não tem ninguém, não tem ninguém. Muito merecedor mesmo. Independente do lado político, independente de qualquer coisa, não tem para ninguém. Faz a diferença. Quem ama, cuida! Um abraço!